Quando eu cheguei aqui, é muito difícil ter as informações, porque, assim, visto a uma coisa complexa, eu, no meu caso, tive que fazer quarentena, porque as fronteiras não estavam abertas. E aí você chega aqui, é um mundo de informação, você tem associações que você pode fazer parte, você tem journal, tem esporte, tem, como é que chama, grupos de afinidade, tem muitas coisas aqui. É complexo, você está sozinho aqui em outro país. Então, eu falei assim, aí foi a minha reflexão. Eu falei assim, poxa, eu estou no Pinheiro Neto, estou num escritório grande em São Paulo, que muita gente fez a Leleve, e ainda assim eu tive dificuldade para ter todas as informações. Eu falei assim, poxa, imagina quem não está no Pinheiro Neto. E aí não é um demérito, a pessoa pode estar no escritório menor, a pessoa pode estar num escritório tão grande quanto o Pinheiro Neto, mas que não tenha essa cultura, ou esse incentivo que o Pinheiro Neto dá de fazer a Leleve. Então, eu comecei a ter esse tipo de reflexão, e aí eu falei assim, bom, eu acho que eu preciso espalhar um pouco essa informação. Acho que eu preciso falar mais sobre a Leleve. Eu acho que eu preciso contar para as pessoas o que é a Leleve. Tem gente que não sabe. Minha mãe não é do direito, tudo bem, ela nunca ouviu falar, mas eu tenho vários amigos do direito que também nunca tinham ouvido falar.